Se você voltar pra ela, a gente não se arrepender Vai ser difícil amar alguém sem si É melhor fazer viver a pena, é bem melhor se conhecer Nas coisas do amor convém pagar E fica tudo bem Fica, fica, fica tudo bem Fica, fica, fica tudo bem Eu posso não saber de tudo Melhor às vezes nem saber Mais uma coisa sem ninguém vai te dizer Amigo, amar alguém afundo É coisa séria de querer O dia que eu te quero e que eu te digo Que fica tudo bem Fica, fica, fica tudo bem Fica, 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 fica tudo bem Fica tudo bem Fica, fica, fica tudo bem Fica, 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 Fica Fica, 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 Fica